Um criminoso morreu na madrugada de hoje após assaltar um motorista de aplicativo e trocar tiros com a polícia. Nós vamos saber todos os detalhes a partir de agora com as informações ao vivo da repórter Gabriela França. Ô Gabi, conta pra gente, como é que está a vítima? Ela está bem? Ela foi ferida? O que aconteceu? Bom dia pra você. Não se feriu e eu vou explicar o porquê, César. Um ótimo dia a você, a todos que estão com a gente hoje. O que aconteceu? Pouco antes do tiroteio, o bandido roubou o carro do motorista e libertou a vítima. O foco, o alvo do bandido, era apenas o carro. A polícia então foi acionada, começou uma longa perseguição, durou por alguns quilômetros. De repente, o bandido parou o carro em uma rua na região leste de São Paulo e começou a atirar nos policiais. Foi na madrugada, então, quase não tinha gente na rua, o que possivelmente evitou aí uma tragédia, porque foi uma intensa troca de tiros. Durante o confronto, o bandido foi baleado, morreu no local, já os policiais não se feriram. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Isso é o mais importante. Os policiais não se feriram, a vítima também não. O bandido está ali para matar ou para morrer, ele corre esse risco todos os dias. Assim como os nossos policiais, a quem eu sempre elogio, a quem eu peço sempre um aumento de efetivo em todo o Brasil e também uma remuneração melhor, porque eles colocam em risco, eles colocam a vida deles em risco para proteger toda a sociedade, dia, noite e madrugada, como foi este caso. Obrigado, viu, Gabi? Um excelente dia a você e a todos de São Paulo.